E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês, tá? Vou fazer um vídeo lavando o meu carro, tá? O meu costinha tá muito sujo, então eu vou dar uma lavada nele. Aí, então, aí vocês curtem aí, tá? Dá um like e se inscreve no meu canal. Valeu, galera! Começa a lavação. Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá.